Música Senhoras e senhores, respeitosamente, falamos diretamente de Wembley em Londres. Eu sou Silvio Luiz e ao meu lado, Mauro Bessin, solto a pouco da Torre de Nova. Olá, Silvio, olá a todos, é um prazer me ouvir de estar aqui. Música Vamos ver agora qual será a escalação do time. Música Dois grandes rivais que estão frente a frente novamente, meus amigos, como nos velhos tempos. Como de costume, podemos esperar muita emoção. Música Que facicinho mal feito, hein? Olha só o lançamento do Mines. Com nós, esquece, apertou para o lateral. Esse lugarzinho, ele gosta de facidade. Música Que balanço, que estrapalhada você me arrumou aí, hein? Pelo menos vai deixar o jogo como o mais interessante, professor. Um jogo complicado como esse, você não pode dar essa pisada de bola, né? Música Pô, bonitão, não precisava fazer essa falta, que bobeira. Vai somar um cartão amarelo de trouxa. Música Olha que cruzamento caprichado. A chance é toda a Mines. Comunição, você não viu que a coisa estava aberta lá no meio. Parabéns, não é fácil perder um gol tão feito como esse. Música Saiu o Alex. Saiu o Emerson. É só mandar o Charuso. Um ataque sem escanteio. Ao Guilherme, Guilherme vai, Guilherme vai. Cobrança feita na direção do primeiro pau. Colapso. É, foi, 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 foi nele. O Corinthians está brigando de novo. Vem Guilherme. O moleque chutou bem. Mas a defesa deu de verdade, hein? Quem sabe cadê a defesa desse time? Deixaram o cara completamente prozinho na cara do gol. Vai rolar a melancia de novo. Agora está tudo igual no placar. Não podia perder essa chance de empatar num jogo equilibrado como esse. Agora eles foram bem. Vamos cá, vamos cá, para não. Pessoal aí, pessoal aí. Vamos, vem, vem, vem. E agora? Olha o contra-ataque. Vai, 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 vai. Vai, professor. Vai, vai. Vai, vai. E foi pra esse canteio Maradão, o gol não saiu, mas jogada valeu Como é legal ver um cara que tribla bem, merecia o gol Jogou lá pra dentro do quintal Saiu legal o goleiro Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda Mas não foi dessa vez Messi chutou Pujaram o avental dentro da cozinha E agora? Deu forte, deu forte Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque Roupou a bola do adversário e foi pra cima Romalquecinha Vai pro meio da cozinha Aí não acertou o concurso não A defesa deu mole na marcação, deixaram o cara cruzar e quase tomou um gol Nos aproximamos dos 30 minutos do primeiro tempo Vai diminuir Vai diminuir Chegou junto e em vez de pegar a bola, pegou o sono certo Oh, punição Exagerou 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 Vai tomar o amarelo Quer ver? Quer ver? Nossa É amarelo É só um jogo A bola da bola da bola do adversário Neymar Estou fazendo um replay nisso Atrasa Brasil que esse cara é um diabo Está sozinho Ah, mas a chance era boa Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco Vem, vem, vem Olha ela lá dentro Pessoa Pessoa Pelo corte da defesa S S Tentou marcar Opa Outra chance perdida Olha Parecia um replay da jogada anterior De novo eles erraram, mas de repente uma hora eu vou acertar E pelo meio Fim Nossa Tá certo Não vira aí Bora pro meio do pagode Ah, vai devagar aqui Tentando aí, tentando aí, tentando aí Tentando aí, tentando aí Tentando, tentando, tentando Xavi Trona o Kelsinha Está sozinho Vai, professor Espeta Isso mesmo Pra longe essa bola Daniel Alves Espeta 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 daí Essa seria a Última Pá de terra Nunca Se ele tivesse feito gol Era outra história A vantagem no controle Seria aumentado Jogou no pagode Até que foi legal na cabeçada Só que Não entrou Bela jogada Mesmo com a marcação em cima Ele conseguiu se virar Recebeu Ele abatou a cabeça Fábio Olha que boa oportunidade pra você fazer o cruzamento daí Isso, bonitão Enfrenta não Mestre da Cruzinha pode sujar o aumentar Tem duas opções na frente pelo soldado da bota É só mandar o charuto É o Messi Que bela chance Olha aí Rapaz Ele vai entrar na Cruzinha pelo meio Derrota em banco O time tá chegando Falta aproveitar melhor as chances que tem Neymar Taio Emerson Caio Emerson Caio Emerson Daniel Alves Mandou a boca Cortou com categoria Tem mais Cortou Esperta 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 Daí mesmo Bola Loga Abril Um gol Um gol longo no começo No segundo É preciso Você agora ta prometêêêêndoooo Ih, eu sei que ele é Angatete aí Que bola Metida O passe foi perfeito A bola enfiada amassou toda a defesa, aí o trabalho ficou mais fácil para fazer o gol. Aí vamos dizer que o técnico encheu.